Pensando naquele jogo contra o Goiás, o que faltou para o Vila talvez repetir a mesma atuação e conseguir sair com o resultado positivo daqui? O jogo do Goiás já tinha passado, a gente que tinha que fazer outro jogo, fazer mais um grande jogo contra o Curitiba. O jogo do Goiás já tinha passado. O campeonato não se resume ao Goiás, o campeonato são 38 rodadas, a gente tem que entrar principalmente dentro de casa o mais ligado possível, o mais concentrado possível, fazer um grande jogo e o resultado foi horrível para a nossa sequência, mas é como eu falei, temos que ser profissional, erguer a cabeça, trabalhar e dar a volta por cima na terça-feira. A gente está ao vivo aqui com o Thiago lá no estúdio, a gente viu um Vila muito diferente, principalmente por jogar em casa. O quanto essa derrota em casa, perdendo essa invencibilidade, pode mexer com vocês? Porque aqui é ainda o ponto forte do Vila, mas acabou tendo esse resultado ainda mais da forma como foi. Cara, temos que dar a resposta terça-feira, é o único jeito de a gente falar ou fazer alguma coisa é ganhar o jogo contra o Amazonas. Certinho, obrigado Alisson, tá aí Thiago, Alisson falando aqui na saída do jogo do Vila Nova.